Pelo menos aí R$2.000 por mês fazendo cinco tipos de negócios através da internet, até mesmo sem precisar de nenhum investimento. E eu não vou falar sobre o robozinho do Pix, eu não vou falar sobre aposta, não vou falar sobre negócios ilegais ou qualquer outro tipo de trambique aí que tem aos montes na internet. Eu vou te falar aqui cinco formas reais que você pode trabalhar na internet sem precisar ter estoque, sem precisar comprar um produto para revender necessariamente. Eu vou te mostrar essas cinco estratégias aqui que você pode utilizar para você que está querendo ganhar dinheiro trabalhando de fato pela internet, criando um negócio de fato sustentável, nada de negocinhos duvidosos, ficar assistindo um videozinho para ganhar centavos. Eu vou mostrar para você aqui essas cinco formas que você pode utilizar. Nessas cinco formas você não precisa sair da sua casa, você pode trabalhar aí com o seu notebook ou até mesmo utilizando o seu celular sem precisar sair de casa também. Desde que você tenha internet no seu celular ou no seu computador, você consegue aplicar isso aqui que eu vou mostrar para você. Esses dois mil reais que eu estou falando para você, você pode ganhar até muito mais do que isso, mas eu estou sendo bem realista para que você entenda que isso não se trata de ganhar dinheiro fácil, de ganhar dinheiro sem fazer nada. Você não vai ganhar esse dinheiro de uma hora para outra. Vai precisar aprender como que trabalha dessas formas aqui para que de fato você consiga ganhar dinheiro. Estou aqui para falar a realidade para você e não para te iludir, falar que você vai ganhar dois mil reais por mês assim de uma hora para outra sem saber fazer nada. Você começa com ganhos pequenos e vai escalando ao longo do tempo. É assim que funciona um negócio real. Se alguém prometer para você que você vai ganhar de uma hora para outra dois mil reais assim pela internet, com certeza em algum golpe, algum trambique, fuja desse tipo de coisa. Nesse canal nós falamos sobre formas reais de trabalhar pela internet, seja no e-commerce, em marketing digital. Então aqui se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, eu trabalho com internet desde 2006 e de lá para cá eu venho criando, desenvolvendo formas de trabalhar pela internet. Já ajudei milhares e milhares de pessoas. E aqui nesse canal eu ajudo você que está precisando ganhar dinheiro através da internet, mas talvez você não saiba exatamente por onde começar. Então aqui você tem acesso a várias opções. Aqui a gente não fica falando somente de uma forma de ganhar dinheiro pela internet. Eu explico para você nesse canal exatamente o que eu faço, que é o que? Expandir as minhas fontes de renda através da internet para ter um negócio realmente sustentável ao longo dos anos. Então eu vou compartilhar a tela do meu computador. Antes disso, se você é inscrito, deixa aí o seu like. Se você quiser também fazer parte da nossa comunidade, que é o portal Clube Sua Meta, link aqui na descrição, não é um curso, é uma comunidade onde você tem acesso a mais de 30 cursos em videoaulas, suporte. Lá você aprende a trabalhar com Canva, você aprende a trabalhar com e-commerce, criação de loja virtual, aprende a vender como afiliado, aprende várias coisas, edição de vídeo, tudo isso você aprende lá dentro do nosso portal. Mas veja bem, nesse vídeo de hoje eu não vou falar aqui com vocês sobre esse assunto. Eu vou te mostrar aqui outras formas que você pode ganhar dinheiro utilizando o marketing digital. Então a primeira forma que eu quero compartilhar com você é essa daqui, atividades bíblicas. Rodrigo, como assim atividades bíblicas? Não somente atividades bíblicas, mas atividades pedagógicas também. Então aqui eu estou compartilhando já a tela do meu computador. Isso aqui eu criei e estou compartilhando com você para mostrar aqui para você. Olha só essas imagens aqui. Tem algumas referências bíblicas aqui e tudo mais. Torre de Babel, por exemplo, Jonas aqui, enfim. Tem várias coisas aqui. E aqui embaixo, atividades bíblicas. Aqui está o nome da nossa editora, editora Vitorino, que é o nome que a gente usa já há muitos anos. É um nome fantasia. Nós não temos uma editora que imprime, livro, esse tipo de coisa. Então você não precisa ter nada disso. Então descendo aqui, mais aqui abaixo, nós temos aqui a atividade. Vamos ajudar nosso amiguinho a chegar até a Bíblia. Olha só isso aqui. Para você pode parecer algo simples, mas eu vou mostrar pessoas ganhando dinheiro fazendo esse tipo de material aqui através da internet. Então ali tem uma criancinha, tem aqui vários caminhos. Deixa eu diminuir a tela aqui para ficar mais fácil para vocês verem. E aqui tem a atividade ensinando. A criança vai pegar a caneta ou lápis, na verdade, e vai fazer todo o caminho para a criancinha chegar até a Bíblia. Isso aqui é apenas um exemplo. Tem aqui uma ilustração. Eu vou te mostrar onde eu criei isso daqui. Rodrigo, só atividade pedagógica? Eu não gosto disso e tal. Bom, não é só isso. Tem outras opções também. Nesse site aqui você pode ver atividadeslucrativas.com. É um site, inclusive, que tem um PLR. Então aqui, nesse site, você pode ver atividades aqui distintas, de várias formas aqui. Forme a sílaba, junte a consoante com a vogal e forma a sílaba. Tem aqui várias atividades nesse segmento aqui de formar a sílaba. Tem aqui, vamos ligar, colorir, recorte e monte. Tem várias coisas aqui. Então você pode criar isso daqui. Nesse site aqui, vou pegar aqui esse outro site, a pessoa está vendendo aqui esse kit por R$37. Se você passar o mouse aqui, você vê que tem na Hotmart, o checkout que ela está utilizando é da Hotmart. Tem muitos produtos na Hotmart que ficam ocultos, tá? Às vezes você acessa lá e só tem lá alguns produtos parecidos. Mas quem realmente está vendendo bem, os produtos ficam ocultos nas plataformas. Inclusive, é assim o Clube Sua Meta também. Você não vai achar ele lá para ficar se afiliando, porque o objetivo não é esse. Ele fica oculto nas plataformas. Então, tem vários produtos que é assim. Então, como que você faz para criar um produto aqui como esse? Então, rapidamente, né? Se você quiser que eu fale mais sobre isso em outros vídeos, eu posso falar. O nome do site é esse aqui, escolinhacristã.com. Você pode acessar aqui depois. Vê aqui também. Compra também. Se você tem uma criança que gosta desse tipo de conteúdo aqui, você pode estar comprando aqui nesse site também. São atividades bem bacanas aqui também. E você pode utilizar este site aqui. Utilizei o Canva. Foi aqui no Canva que eu criei isso aqui. Conforme você pode ver, você pode pegar aqui essas imagens. Deixa eu pegar aqui do começo para você ver. Se você vier aqui, eu digitei aqui, livro. E aqui em livro, aparece já várias opções aqui. Então, tem aqui esses formatos infantis. Aí você vai editando aí. Aí você pode descer aqui a tela, você vai ver que tem várias opções aqui. Você pode pegar um modelo desse aqui pronto para ser a capa do seu livro. Foi assim que eu fiz. Clicando, você vai ser direcionado para essa tela de edição. Nessa tela de edição, você vai criar aqui as histórias. Então, eu editei aqui a página. Peguei aqui, coloquei aqui na caixa de busca nos elementos aqui. E coloquei aqui, por exemplo, Bíblia. Aí aparece aqui várias coisas. Se eu colocar aqui História Bíblica, por exemplo, aparece aqui várias coisas. Aparece aqui o barquinho, aparece aqui várias imagens relacionadas à Bíblia, histórias bíblicas e tudo mais. Aí você vai clicando, vai jogando para cá, vai editando. Aqui tem a Torre de Babel, por exemplo, o barquinho aqui e tal. E aí você vai adicionando as imagens, coloca aqui o nome, e você vai criando. Então, você está vendo que isso aqui não é para você ganhar dinheiro fácil, ganhar dinheiro sem fazer nada. Você vai ter um trabalho de criar isso daqui. Então, todo negócio que você realmente precisa criar algo é um negócio honesto, é um negócio de fato que funcione, não algo que você não sabe de onde que vem o dinheiro. Como vários e vários negócios que tem aí na internet que você não faz ideia de onde que vem o dinheiro. É golpe a maioria desses negociozinhos que tem por aí, tá? Então, aqui você vai criando. Você vem aqui adicionar página, e aí você vai editando, pega aqui as imagens, coloca aqui, ó, elemento, coloca aqui o que você quer, por exemplo, criança andando. Aí vai aparecer aqui, ó, várias opções. Você vai adicionando aqui e vai montando as histórias. Você pode jogar no Google, e lá no Google você pode ter outras ideias também. Você que vai criar atividades pedagógicas, né, que não tem essa temática bíblica, também dá a mesma forma. Você pode seguir o exemplo que tem aí no Google. Digita aí no Google atividades pedagógicas infantis, por exemplo. Vai aparecer várias. E você vai pegando ali as ideias e vai ajustando para o seu negócio. Terminou? Quando você fizer tudo, obviamente, você vem aqui, ó, compartilhar, vem aqui na opção baixar, e aqui você escolhe a opção PDF para impressão. E você vai salvar aqui. E aí você tem aqui um conteúdo. Esse conteúdo, se você não tem site, né, você pode vender através de grupos, você pode vender através do WhatsApp, você pode vender para pessoas que você conhece. quem comprar vai imprimir e pronto. Então, aqui nesse site, ó, nós temos aqui também essa seguinte informação. Ó, o conteúdo chega no e-mail, basta imprimir. Depois de imprimir, é só ficar pronto aí para a criançada. Pode encadernar também, se a pessoa quiser. Isso diminui o custo. Então, a pessoa já tem todas as atividades ali prontas. Muita gente fala assim, ah, Rodrigo, ninguém vai comprar isso. Compra sim, pessoal. Compra, porque já vai estar tudo organizado ali certinho. Ó, então aqui você pode ter vários exemplos também, ó, de atividades que você pode estar fazendo aí, ó. Então, não é só uma historinha. Você pode ter vários capítulos, né? Você vai criando o capítulo 1, né? E você, no capítulo 1, você coloca só histórias, por exemplo. Capítulo 2 ali, joguinhos, né? E esse tipo de coisa. Então, essa é uma das melhores formas de você estar ganhando dinheiro aí utilizando a internet de uma forma honesta. Se você quiser levar isso mais profissionalmente, o que eu recomendo? Você criar um site, né? Cria um site, compra aí um domínio, plano de hospedagem, e aí você vai criar uma landing page como essa daqui e vai oferecer o seu produto. E aí você, criando anúncios no Google, no Facebook, você consegue alcançar um público gigante de milhares e milhares de pessoas e é perfeitamente possível você fazer várias vendas por dia. Nesse site, você pode ver aqui, ó, que a pessoa está vendendo aqui por R$37,00. Então, você descontando as tarifas aí das plataformas, vai sobrar aí algo em torno aí de R$30 e poucos reais aproximadamente. Se você colocar na Hotmart, então a gente coloca aqui R$37,00, né? Menos aqui, vamos arredondar para 10% da Hotmart, a gente desconta aqui também a tarifa fixa de R$1,00, aí vai sobrar ali R$32,30. Você pode colocar aqui o Wi-Fi também, que tem uma tarifa mais baixa, tem a Idus, tem a Dopus, não fique preso só a Hotmart, já foi o tempo de ficar refém só da Hotmart, tá? Então você tem essa opção. Ainda sobra aqui um valor para você investir em tráfego pago, anúncios no Google, anúncios aí no Facebook, tudo isso você consegue fazer. Rodrigo, eu não sei como criar uma landing page, pesquisa aqui no YouTube, tá? Se você é membro do Clube Sua Meta, você sabe criar, se você não é membro ainda, se inscreva, se for possível, e lá você aprende tudo isso também, criação de landing page, trabalhar com Canva, tudo isso você aprende lá dentro do Clube Sua Meta também. Para você que não é aluno, não quer, não tem condição, sei lá qual é o motivo, dá uma pesquisada no Google, você vai aprendendo aí, é mais difícil, mas dá para você aprender também. Estou te mostrando aqui as ferramentas, estou te mostrando o caminho, tá bom? Uma segunda forma que você pode ganhar dinheiro através da internet aí é prestando serviços, olha só esse primeiro site aqui, orcana.com, você vai criar o seu cadastro nesse site, e aqui você encontra vários tipos de trabalho aqui, diagramação de livro físico e e-book, por exemplo, a pessoa está disposta aqui a pagar de 1.200 a 2.500 para um profissional com experiência em diagramação de livro físico e virtual. Tem vídeos no YouTube que você aprende a como fazer isso aqui também. Tem outras atividades aqui, dropshipping, atendimento, agendar pedidos. Então aqui, você não precisa necessariamente ter experiência. Para você que não quer criar algo do zero, como eu mostrei na primeira opção e tal, você quer fazer uma atividade ali para alguém e ganhar dinheiro. Então aqui, um exemplo aqui, dropshipping. Então você vai trabalhar no atendimento, agendando aí pedidos, cuidar do fluxo de atendimento, automatizado no WhatsApp, né? mais aí a comissão por pedidos agendados. Então você vai ganhar algo em torno de 500 a 1.200 reais. Então você vai mandar aqui, fazer uma proposta e você, se a pessoa gostar aí do que você mandar para ela, você pode ser contratado para fazer esse tipo de serviço. Foi publicado há 11 minutos atrás. Então você fica ligado nesse site aqui porque sempre tem serviço aqui para você fazer. Criar um funil de e-mail, tem aqui, gerente de e-commerce responsável por marketing, vendas e operações de 100 a 220 reais a hora. Prova teórica, tem várias coisas aqui, tem aqui, assistente de atendimento, estamos procurando um assistente de atendimento 100% remoto para se juntar à nossa equipe em caráter temporário, porém com possibilidade de efetivar para os candidatos certos, né? É uma oportunidade única, etc. De 100 a 220 reais a hora. Então você viu que esses 2 mil reais que eu falei que dá para você ganhar com essas 5 formas de trabalho pela internet é algo perfeitamente possível porque você consegue ganhar até mais. Estou sendo bem realista aqui com vocês, tá? Ó, criação de nome para a empresa vareja online, sem nome, ó, algoritmo, tem várias, várias coisas aqui. Desde serviços aqui que você precisa de experiência como serviços aqui também que você não precisa ter experiência alguma, ó, tem várias coisas aqui. Página de vendas com Elementor, olha só quanto que a pessoa está disposta aqui, ó, página de vendas com Elementor, Wordpress de uma plataforma de assinatura. Preciso criar uma página de vendas no Elementor, direta, objetiva, responsiva, visualmente atrativa e agradável de ler. De 1.200 a 2.500 reais a pessoa está disposta para quem criar uma página de vendas para ela utilizando Wordpress e Elementor. Isso você consegue fazer aqui em poucos dias se você tiver uma experiência em algumas horas você consegue fazer isso, mas vamos dizer que você leve 3 dias para fazer isso aqui. Você ganha de 1.200 a 2.500 reais. Então você precisa navegar aqui com calma, ver aqui certinho. Tem várias atividades aqui. Aqui em cima você pode filtrar pelas categorias, né, se você tem experiência em áreas específicas, né, jurídico, administração, engenharia, etc. Você pode filtrar por aqui. Nesse outro site também, vitipila.com.br, você consegue aqui desenvolver várias atividades, né, desde como pegar um vídeo, por exemplo, para gravar um depoimento para algum produtor que está precisando de depoimento. Só toma cuidado com isso, né, porque às vezes você vai gravar um depoimento e o produtor quer que você mente, né, mente aí, fala que você comprou e está ganhando muito dinheiro aí com o meu curso ou que você comprou aqui o nosso encapsulado aqui na Monetize e você parou de ter estria, você teve um aumento PNL, enfim, tem muita coisa aí que deixa para lá. Então, toma muito cuidado quando você for gravar um depoimento aqui também. Então, tem várias coisas aqui, você pode se cadastrar aqui gratuitamente e você consegue ganhar dinheiro também trabalhando aqui neste site prestando vários tipos de serviços. Uma terceira forma também que você pode utilizar é trabalhando com planilhas. Gente, olha só isso aqui, ó. Vou compartilhar já aqui, mostrar no Mercado Livre, né, se você digitar aqui planilhas de Excel, você que manja aí fazer planilhas, você pode fazer também. Se você não manja, pode contratar alguém, pode comprar pronta, enfim. Olha só quantos exemplos aqui, já fiz vários vídeos aqui no canal sobre este assunto, você pode ver que tem vários anúncios aqui. Se a gente pegar esse primeiro anúncio, lembrando que você não pode comprar a planilha aqui do Mercado Livre e vender aqui no Mercado Livre. Isso é plágio, então toma muito cuidado para você não ter nenhum problema. Olha essa planilha aqui, pessoal, ó. R$27,99, essa pessoa aqui está vendendo. Já fez aqui, ó, R$1.805 vendas. A cada 29 visitas, ele faz uma venda. Uma média aqui de três vendas por dia dessa planilha aqui. Se a gente pegar aqui, ó, está dando aqui R$27,99. Pegar aqui a calculadora aqui que a gente tem, então está dando aqui R$27,99. Se a gente descontar as tarifas aí do Mercado Livre, vai sobrar aí R$17,95. Na verdade, R$17,00 aí aproximadamente, porque a tarifa fixa é de R$5,00. R$17,00. Então, se a gente pegar aqui a nossa calculadora, ó, você viu ali, ó, que esse vendedor, ele faz uma média aí de três visitas. Então, se a gente pegar aqui a calculadora, colocar aqui R$17,00 vezes 3,00, dá uma média aí de R$51,00 por dia. Vezes 30 dias, algo em torno de R$1.530,00, só com essa planilha, fazendo só esse tipo de negócio que eu estou mostrando aqui para vocês. R$1.530,00. Então, você vê que R$2.000,00, não é algo impossível de você conseguir trabalhar pela internet desta forma. Então, aqui você vê que tem vários outros anunciantes aqui vendendo também. Rodrigo, não sei fazer planilha, não manjo, não sei como é que faz. Tem vários sites como esse daqui também, ó, planilhasprontas.com.br, onde você encontra planilhas prontas aqui que você pode comprar e depois revender também aí. Você pode pedir, encomendar uma planilha aqui de determinado assunto. Eles vão fazer para você com a sua marca, etc. e você pode vender aí também. Então, o site é esse daqui, planilhasprontas.com.br. Pesquisa no Google também, você encontra vários sites lá que você consegue também comprar prontas. Ou você pode também contratar um freelancer, né? Procurar aqui, ó, vem aqui no 20pila e coloca aqui, ó, Excel. Digita aqui Excel e aqui você vai encontrar várias pessoas que faz planilhas aqui, ó. Eu vou criar uma planilha para você, eu vou fazer uma planilha, vou fazer do zero, etc. Uma quarta forma que você pode ganhar dinheiro é através das logos. Já falei isso aqui também. Olha só o exemplo dessa logo aqui, né? Desse anúncio aqui no Mercado Livre, mais de 5 mil vendas, ó. 6.765 vendas. Você consegue também utilizar aqui o Canva, canva.com e você consegue criar planilhas assim, ó. Esse aqui foi o que criei aqui apenas como exemplo, ó. Você vem aqui na página inicial, vem aqui, ó, canva.com, desce aqui a tela e escolhe aqui a opção de logotipo, por exemplo. Vai clicar aqui em logotipo. Se alguém está querendo que você crie uma logotipo aí para uma pizzaria, por exemplo, você vem aqui nessa opção de design, ó, e aqui na caixinha de busca você pode colocar aqui, ó, pizzaria. E aqui já aparece vários temas aqui prontos. Esses que aparecem aqui com a coroinha é porque você precisa ter uma conta paga aqui no Canva. É algo baratinho também, a minha conta aqui é paga. Mas olha só que legal. Você clica aqui e já abre várias opções aqui prontas que você pode editar, né, obviamente, pode colocar a marca do cliente. Então você clicou aqui e tem o nome aqui pronto. Ah, o nome da pizzaria do meu cliente é Jubileu. Você vem aqui, Jubileu Pizzaria. Está praticamente pronto. Você pode criar, duplicar aqui o modelo. Você vem aqui, ó, duplicar página e você cria variações. Vem aqui, clica, seleciona aqui o fundo, pode colocar uma outra cor diferente, né, para mandar para o cliente, para ver o que ele acha, por exemplo, assim, ó. E você pode ter várias opções e mandar para ele aqui. Então, aqui, essa questão de logo, você vê que você consegue criar sem precisar gastar nada. Você pode vender no 20pila, né, oferecer serviço aqui de criação de logo. Se você colocar aqui, ó, logo. Tem várias pessoas oferecendo esse tipo de trabalho aqui, né, esse tipo de serviço, melhor dizendo, né, ó. Eu vou fazer sua logo profissional, alta definição. Então aqui, cobrando R$60, ó, se a gente clicar aqui, você vê aqui que esse vendedor aqui, ele já vendeu 137 logos aqui, por esses preços que você está vendo aqui, ó, conforme você pode ver. Então, tudo é questão de você colocar a mão na massa e trabalhar, fazer acontecer. Tem a comissão aqui do 20pila, que é algo em torno de 20%, mas ele está vendendo aqui, ó, R$50, né, logotipo especial, tem aqui, ó, logo animado em extensão GIF, revisões ilimitadas, R$50. Então, assim, você mandou lá para o cliente, o cliente, ah, não gostei muito, quero alterar tal coisa. Ele vai pagar R$50, se ele pagar R$50 pela sua logo, ele pode alterar quantas vezes ele quiser. Eu não gostei disso, tem cliente que é chato, né? Eu não gostei dessa fonte, eu não gostei dessa imagem, ele vai alterar, aí você cobra R$50, está aqui no site, essa opção aqui, além, claro, do Mercado Livre, onde você pode vender aqui no Mercado Livre, esse tipo de serviço no Mercado Livre, até o momento, não é proibido. Então, é uma excelente forma também de você ganhar dinheiro. Quinta e última forma, eu falei aqui recentemente, que é a criação de cardápio, então, se você colocar aqui também no Mercado Livre, cardápio digital, você encontra aqui várias opções também, de vendedores vendendo esses cardápios digitais que você pode criar também aqui no Canva, ok? Então, olha só que interessante isso aqui, tem várias opções aqui, alguém que tem uma pizzaria, por exemplo, está querendo um cardápio aí, você acessa aqui o Canva, aqui na página inicial, você coloca cardápio. Vai abrir aqui várias opções, você pode prestar esse tipo de serviço para a pizzaria aí da sua vila, você pode prestar esse serviço lá no Mercado Livre, oferecer, pode oferecer também lá no 20pila, tem várias opções aí. Então, o cardápio aqui, ele vem semi pronto, você clica aqui, vai abrir aqui para você, personalizar modelo, você coloca a logo aí da pizzaria, da hamburgueria aí, da sua cidade, ou do cliente que comprou de você lá no Mercado Livre, por exemplo. Então, aqui é tudo 100% editável, você vem aqui, edita, vai trocar aqui as imagens, pode trocar aqui os preços, conforme você pode ver, o seu cliente, ele vai te passar no WhatsApp os preços dos hambúrgueres, o que ele tem, etc., e você consegue fazer tudo isso aqui. Eu te mostrei nesse vídeo cinco formas de ganhar dinheiro pela internet, existem várias outras, mas eu fiz questão de mostrar formas diferentes, eu não falei sobre criar um produto, um curso online que ensina a vender curso, eu não falei sobre PLR, não que isso seja algo errado, mas não falei sobre PLR, não falei sobre e-commerce, mercado livre, Shopee, loja virtual, tem várias outras coisas, mas eu separei aqui essas cinco formas que você pode ganhar dinheiro através da internet, começando do zero. Não se trata de ganhar dinheiro fácil, de ganhar dinheiro rápido, sem fazer nada, precisa de empenho, dedicação, isso é pra você que de fato quer trabalhar, você que não quer ficar sendo enganado aí por guru de meia tigela, ou aí sisteminhas duvidosos que prometem que você vai ganhar um monte de dinheiro através da internet, assim de uma hora pra outra, eu estou mostrando pra você aqui, trabalho, você quer, tá aqui, basta você colocar a mão na massa agora, vou ficando por aqui, quer aprender mais, faça parte aí da nossa comunidade, clubesuameta.com, que não é um curso que ensina a vender curso, é um portal onde você tem acesso a vários treinamentos lá, link na descrição, um abraço, até o próximo vídeo.